Um homem morreu no centro do município de Patos do Piauí. A gente vai acionar agora a repórter Júlia Borges, que tem mais informações a respeito desse crime que aconteceu ontem. Vamos falar com a Júlia agora? Bom dia, Júlia, pra você. Quais as informações que você tem a respeito desse homicídio que aconteceu no centro da cidade, na presença de muita gente? Conta pra gente, Júlia, os detalhes. Olá, Giandra, bom dia. Ótimo início de semana pra você e pra todos que estão assistindo o nosso Notícia de Picos. Infelizmente, a gente já começa a edição desta segunda-feira trazendo essa triste notícia de um homicídio que foi registrado no município de Patos, que fica a cerca de 96 quilômetros de distância aqui de Picos. Um homem identificado como Francisco, Manuel Francisco Santana, de 48 anos. Ele era conhecido popularmente como Manel. Ele foi assassinado a golpes de arma branca, golpes de faca, próximo ao mercado público da cidade, bem no centro do município de Patos. Esse crime aconteceu ontem à tarde, por volta das 4 horas da tarde. Segundo as informações repassadas pela polícia militar, militar, o Manuel estava num local chamado Passagem Molhada, que é um ponto de lazer, um ponto turístico do município de Patos. E ao sair do local, enquanto ele retirava o seu carro, ele acabou batendo em outro veículo. Nisso se iniciou uma discussão com o dono do veículo. E esse dono desse veículo, atingido pelo Manuel, não satisfeito, o seguiu até o centro da cidade e acabou atingindo o Manuel com golpes de faca. E o Manuel veio a óbito ainda dentro do seu próprio carro. É possível ver nas imagens, Diandra, que o local onde aconteceu esse crime ficou lotado de pessoas, porque o Manuel era uma pessoa bastante conhecida no município. Ele já atuava há bastante tempo no ramo de bares e restaurante. Atualmente, ele era dono de um restaurante que funcionava em um posto de combustível lá em Patos. E o suspeito de ter cometido esse crime, até o momento, não foi preso. A polícia militar ainda se encontra em diligências, tentando localizar e prender o suspeito. E o que se sabe sobre este homem é que ele é do município de Paulistana, Diandra.